Tuas noites Onde sempre existe o ar Olho a noite e me vejo estranhas Em teu olhar Eu viverei o meu grande amor Luz dos olhos meus Prazer para sempre o teu cantor O cantor do céu, dos olhos teus Quero a noite dos teus lindos olhos Onde sempre existe o ar Olho a noite e me vejo estranhas Em teu olhar Duas noites são teus lindos olhos Onde estrelas estão a brilhar A mamãe A mamãe A mamãe Em teu olhar Eu viverei o meu grande amor Luz dos olhos meus Prazer para sempre o teu cantor O cantor do céu, dos olhos teus Quero a noite dos teus lindos olhos Onde sempre existe o ar Olho a noite e me vejo estranhas Em teu olhar Em teu olhar Em teu olhar Em teu olhar Ben e teus lindos olhos Mãe Mãe